O governador José Ivo Sartori aceitou o convite do embaixador da Índia no Brasil, Sunil Lau. Vai ser o primeiro governador a chefiar Missão Gaúcha ao país, que tem 1 bilhão e 300 mil habitantes. A Índia importa do Rio Grande do Sul, principalmente, óleo de soja, mas quer fazer mais negócios. Em audiência no Palácio Piratini, o governador Sartori comunicou ao embaixador nesta quinta-feira o interesse do Estado em ter investidores indianos nas áreas de concessão rodoviária, hidrovias e aeroportos, entre outras. A primeira vez que nós estamos entabulando estas negociações, e elas são positivas por dois lados. Um pela própria Índia, que tem interesse em investir no Rio Grande do Sul, já tem investimentos, já tem aquisições do Rio Grande, e a outra de acertar a nossa viagem com o mundo empresarial do Rio Grande do Sul à própria Índia, que daí vai acentuar ainda mais esse relacionamento e propiciar grandes oportunidades de investimentos, porque todos nós desejamos o crescimento e o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. A agenda da missão começará a ser elaborada entre o governo do Estado e a Embaixada da Índia nos próximos meses. Legenda Adriana Zanotto